Música Bolão de povo de Deus Levantai a porta das outras cabeças Levantai a porta da cidade maravilhosa E será o rei da glória Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Vocês estão preparados para saltar de alegria Salte, 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 salte Um, dois, um, dois, três, hein! O vento sobra forte As águas não podem afogar O vento sobra forte Em suas mãos o segura O vento sobra forte As águas não podem afogar O vento sobra forte Em suas mãos o segura Eu não me guio pelo que rei Mas me sigo pelo que creio Eu não olho a esse custo da gestão Eu quero o teu amor Amor, 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 canto! A alegría do seu mundo Vemo a nossa força A alegria do seu mundo Vemo a nossa força A alegria do seu mundo Vemo a nossa força A alegria do seu mundo Como eu sou que O vento sobra forte As águas não podem me afogar O vento sobra forte Em suas mãos eu seguro Não é que o bem viveu Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho lá e sigo só seus olhos Eu vejo teu amor Amor, amor, amor Vem, vem Amor, amor, amor 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 A alegria do Senhor É a nossa força Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Liga! E dentro do mundo A alegria do Senhor 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 É a nossa força É a nossa força A nossa força A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a nossa força Amém.